Olá você, querido inscrito no canal, olá você, investidor de XRP, saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo, André Renato aqui. Eu agora trago uma matéria para você muito, super, mega interessante. Um grupo de bancos se juntou, os bancos se juntaram e investiram uma importância bem interessante na criação de um projeto de descarbonização das empresas. E você vai perceber que de todos os bancos envolvidos nesse novo programa, a Ripple só não tem parceria com um deles. Pelo menos eu não encontrei. Então vamos lá para dentro desse conteúdo que está extraordinário para você perceber o quanto que a Ripple está bem colocada, bem antenada e está trabalhando com essas super empresas. Vamos lá. Vamos aqui para a matéria. A matéria de Reuters. Foi publicada dia 8 de fevereiro. Nove bancos globais investem 45 milhões de dólares em plataforma de crédito de carbono. Você sabe que a XRP Ledger vai tokenizar crédito de carbono. Você também sabe que a Ripple assumiu um compromisso público de até 2030 ser emissão neutra de carbono. Você sabe que a XRP Ledger é conhecida como a blockchain verde, porque ela também é emissão neutra de carbono e tem o compromisso ESC. Você também sabe que a XRP é a criptomoeda verde, porque também tem compromisso de emissão neutra ou negativa de carbono. A Ripple investiu 100 milhões de dólares em doações para que as empresas se preparassem para trabalhar com a emissão neutra de carbono. E aí vem essa matéria da Reuters, que é sensacional. Então eu peço a você, investidor de XRP, que pegue essa matéria e compartilhe nos seus grupos, para que você possa mostrar para as pessoas o quanto a Ripple está crescendo, o quanto ela está antenada e o quanto a Ripple tem um grupo junto dela que é muito forte. Onde a Ripple vai, a XRP vai atrás. Então, vamos lá. Essa matéria é muito forte, hein? Como todas as outras que eu trago para cá. 8 de fevereiro, Londres. Matéria de Reuters. A Ripple está muito forte no Reino Unido, galera, mas muito forte. Nove bancos globais investiram um total de 45 milhões de dólares em uma nova plataforma para ajudar a ampliar as transações de créditos voluntários de carbono e facilitar a participação de seus clientes no mercado. Espera-se que a demanda por compensações de carbono geradas por meio de projetos como um plantio de árvores ou uso de combustível de cozinha mais limpo aumente à medida que as empresas buscam usar os créditos para ajudar a atingir as metas de emissões líquidas zero. Atualmente, os créditos são frequentemente negociados bilateralmente em uma base de projeto por projeto e através de bolsas de mercadorias. Em breve, a XRP Ledger irá tokenizar crédito de carbono. Vamos lá. Cada um dos bancos, PBVA, BNP Paribas, CIBC, Itaú Unibank, National Australia Bank, NatWest, Standard Chartered, SMBC e UBS, investiu 5 milhões de dólares cada um na Carbon Place, que conectará a compra a dores e vendedores de crédito por meio de bancos. A injeção de capital representa um compromisso de algumas das maiores instituições financeiras do mundo, que representam quase 9 trilhões em ativos totais, para alcançar a visão da Carbon Place de acelerar a ação climática corporativa, fornecendo mercados de carbono transparentes, seguros e acessíveis, disse a Carbon Place em comunicado. Galera, se liga na missão. 9 trilhões de dólares em ativos, essas 9 instituições, elas comandam, elas têm em seu portfólio. E elas estão juntas para apoiar a Carbon Place. E você vai ver o que já vem por aí. Segura só. A plataforma de crédito estará disponível para os clientes corporativos dos bancos no final deste ano, de 2023. No futuro, também poderá estar aberta a cliente de varejo, disse Rob Green, diretor da tecnologia da Carbon Place e a Reuters. Ele disse que o financiamento será usado para aumentar a equipe e ampliar a infraestrutura da plataforma. Green disse que os créditos de compensação disponíveis seriam aqueles emitidos por grupos de padrões de compensação de carbono existentes, como o Gold Standard e Verra. Agora, galera, a gente vai conhecer a Carbon Place. Tudo bem? Então, a gente vem aqui. Carbon Place. Aqui no site oficial de Carbon Place. Você pode vir aqui, fazer uma pesquisa. E a gente... Vamos ver aqui o tweet? Aqui não. Vamos... Você pode vir aqui e saber o que é a Carbon Place. CarbonPlace.com. Eu vou deixar o link nos comentários fixados. Mas vamos lá. Nossos fundadores, que é o que nos interessa. O Carbon Place está sendo desenvolvido por um grupo de bancos impulsionados com sua ambição compartilhada de apoiar ações climáticas urgentes e em larga escala. Em 2020, a Carbon Place foi formada por um grupo de bancos que se uniram para enfrentar o desafio de fortalecer o crescente mercado voluntário de carbono. O grupo reconhece a necessidade de uma verdadeira colaboração entre o setor financeiro e outros participantes do mercado de carbono para trazer confiança, transparência e acesso ao mercado voluntário de carbono. Primeiro banco, CIBC. Aí a gente vê aqui, CIBC. Será que o CIBC é parceiro da Ripple? Aí a gente procura aqui e clica aqui. Finance Feeds. O conjunto de parceiros da Ripple se expande à medida que o CIBC e o NAB se juntam ao RippleNet. O Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBC, e o National Bank of Australia, NAB, estão se juntando à RippleNet para explorar sua solução blockchain cada vez mais popular para pagamentos e liquidação internacionais, de acordo com o anúncio da equipe da Ripple. Bom, aí você volta aqui para a Carbon Place e você descobre que o CIBC e o NAB são parceiros da Ripple. Pô, legal! A Ripple faz doações para empresas se conectarem, se prepararem para emissão líquida zero de carbono. E esses dois bancos estão juntos. Montaram a Carbon Place, que tem a mesma finalidade. Pô, que interessante. Bacana, né? Itaú Unibanco. Vamos fechar aqui para que a gente não se confunda. Itaú Unibanco. Vamos lá? Itaú Unibanco. Portal do Bitcoin. Itaú e mais quatro empresas fazem parceria com a Ripple. Interessante. Itaú também, né? Recentemente, a Ripple formou parceria com a MoneyGram e Santander e o Ester Union, fora as diversas parcerias antigas. Fora as diversas parcerias antigas. Hoje, a startup Ripple anunciou novas parcerias com cinco instituições bancárias e de transferência de dinheiro em quatro países diferentes. Os dois bancos, Itaú Unibanco do Brasil e Indusland, da Índia, juntamente com as empresas de remessa de dinheiro Sterling, de Singapura, Bitec do Brasil e Zip Remit, do Canadá, adotarão diferentes plataformas Ripple para facilitar os pagamentos internacionais em tempo real, de acordo com o comunicado de imprensa. O que nos interessa aqui é Itaú Unibanco, morou? Itaú Unibanco do Brasil, parceiro do Ripple em vários setores, em vários negócios. Está vendo aqui? Itaú Unibanco também, né? Pô, que interessante. Então, o Itaú Unibanco também é parceiro Ripple. Vamos voltar lá para Carbon Place. Vamos procurar mais. Grupo NatWest. É, galera. O grupo NatWest, eu não achei. Não que ele não seja parceiro. Eu não achei o link. Mas eu vou continuar a procurar. Grupo UBS. UBS? Será que UBS, UBS, vamos lá. Lista de parceiros bancários da Ripple. SBI Holding, American Express, Standard Chartered. Guarda-se nome, hein? Standard Chartered. Parceiro Ripple, HSBC, Barclays. Banco da Inglaterra. Ou a Banco of America. Santa André. Kerguels. Banco Cotac. Maindra. Banco Axis. Banco Nacional do Kuwait. Mitsubishi. UFJ, Grupo Financeiro. Banco Comercial do Cian. Crédito Agrícola. Puxa. ANZ, Westpac. UBS. Apareceu UBS. Então, UBS também é parceiro da Ripple. Vamos voltar lá. UBS e Chartered Standard. Os dois parceiros da Ripple. Vamos descer mais um pouquinho aqui. BNB Paribas. BNB Paribas ou Paribas. E a gente vem aqui no site do banco. Não. Numa matéria de Harold Sheets. E fala assim, ó. BNB Paribas, parceiro da Ripple, lançará o E-Forex Trading Engine em Singapura. BNB Paribas também é parceiro da Ripple. É, vamos ler aqui um pouquinho. À medida que a empresa de tecnologia financeira concede nos Estados Unidos, Ripple, cresce, com mais de 200 bancos e instituições financeiras em todo o mundo, também fazem movimento para se expandir, a fim de trazer desenvolvimento mútuo em toda a linha de um período de parceria produtiva. Recentemente, chegou ao nosso conhecimento que um dos bancos que trabalham em parceria para a Ripple, o BNB Paribas, lançará o mecanismo de especificação e negociação de câmbio eletrônico. É Forex em Singapura. E de eletrônico Forex. E BNB também. Vamos voltar lá. SMBC. Sumitomo Mitsui Bank Corporation. Matéria de Ambicrypto, SBI Holdings, parceira da Ripple, colaborará com a SMBC do Japão. É. A Sumitomo Mitsui Bank Corporation, SMBC, a segunda maior instituição financeira do Japão, fez recentemente uma parceria com a SBI Holdings para construir uma plataforma de serviços financeiros baseada em blockchain, de acordo com o relatório. O SMBC entrou na parceria sob guarda-chuva do SBI com a intenção de expandir os serviços de contabilidade distribuída para financiamento comercial corporativo e remessas bancárias individuais. Além disso, como parte da parceria, o Mega Banco também está investindo no MoneyTap, SBI Holdings, um aplicativo de pagamento baseado em blockchain, desenvolvido principalmente pela Ripple e SBI Holdings. A participação da SBI anteriormente fizeram uma parceria com o Fukushima Bank para usar o MoneyTap da Ripple. Você sabe que acompanha o canal que existe uma empresa chamada SBI Ripple para cuidar do corredor Ásia-Pacífico, a PEC ou a PAC. E a SBI Holdings trabalha com a MoneyTap, que é um produto da parceria SBI Holdings e Ripple com a SMBC. Então, a SMBC também é uma parceira Ripple. BBVA. Está aqui. BBVA.com, dentro do site. BBVA conclui a primeira transferência internacional de dinheiro em tempo real entre a Europa e México com o Ripple. Então, a BBVA é um parceiro ADL de Ripple, fazendo transferências internacionais de dinheiro entre a Europa e o México. O BBVA acaba de concluir a primeira implementação na vida real de uma transferência internacional de dinheiro usando a nova tecnologia de livre razão distribuído. É DLT da Ripple. A transação que decorre em infraestruturas BBVA com dinheiro real conclui com sucesso as transferências entre a Espanha e o México em questão de segundos. Eita lasqueira! Então, a BBVA também é parceira da Ripple. Onde nós tiramos a conclusão que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dos 8 bancos que criaram a CarbonPlace, empresa que vai cuidar da negociação de crédito de carbono, de 9 bancos, 8 são parceiros em Ripple. Eu fiz essa pesquisa e fiquei encantado com o resultado. Eu fui vendo e falei, caramba, um ecossistema de 9 trilhões de dólares em negociação de crédito de carbono, onde a Ripple, que é parceira de 8 dos 9 bancos, é uma notícia extraordinária. Sem dúvida. Sem dúvida, extraordinária, porque só mostra a força do projeto Ripple fora da América do Norte. A Ripple está conectada com bancos do Brasil, da Espanha, do Canadá, da Austrália, do Japão, é muita força, gente. De Singapura, é muita força. E aí, eu novamente venho te pedir uma ajuda. Deixe aqui embaixo o seu comentário. O que você achou desse vídeo, do meu comentário sobre o vídeo. A sua opinião, a sua participação aqui é extremamente importante. Você sabe que esse conteúdo é educacional. Eu venho aqui na internet, busco, pesquiso, acho matérias, faço um trabalho para você e você valida ou não o meu trabalho. Você pesquisa também, você critica, você valida as fontes e cria a sua análise. E por intermédio da sua análise, por sua conta e risco, você decide o que fazer no mercado de criptomoedas. Eu não sou seu consultor financeiro. Aqui não é um conselho financeiro. Isso aqui é só uma live de... É um vídeo de informação. Por sua conta e risco, você decide o que fazer nesse mercado. Se você for inscrito no canal, aqui embaixo, você pode comentar ou compartilhar. E também você pode dar o like. Me ajuda aí. Quando você faz o movimento no vídeo, o YouTube entende o conteúdo como relevante e disponibiliza para mais pessoas. Top, né? Você também pode se inscrever no canal. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa a notificação, ativa o sininho para você receber o aviso do YouTube sempre que um conteúdo novo chegar aqui no canal. Legal? Então é isso, galera. A gente se vê na jornada, né? Um grande abraço para você. Grato pela presença. Grato pela aliança e confiança. Grato por estar aqui comigo nesse vídeo. Grande abraço para você. Saúde e paz. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.